E o Omar falou com o presidente Lula pra me receber. Antes do encontro com todos os prefeitos de capital e das cidades com mais de 200 mil habitantes nesse país, o presidente Lula me recebeu. Ele me olhou e disse, e ele sabia, que eu não votei nele, eu não apoiei ele. Ele disse, eu não quero saber qual o seu partido. Eu não quero saber em quem você votou. Eu não me importo em quem você apoiou. Eu quero ajudar o povo de Manaus. Eu vou ajudar o povo de Manaus. E aquilo, eu estava um pouco que, reconfesso que temeroso, porque todos sabem do que nós caminhamos na eleição para presidente. E eu vi nas palavras do presidente, através de um pedido do senador Omar, o gesto de um estadista. É, não veja só um gesto de um estadista. Veja também um homem que foi eleito pela maioria da população. Como vocês imaginavam o presidente Lula? Como foi o presidente que Bolsonaro, praticamente, colocou na cabeça de vocês? Como eram as ilusões em que era um repassado para vocês? O presidente Lula é isso. É humanidade. O presidente Lula não é só estadista. O presidente Lula é uma composição de um ser humano incrível, que tem uma história incrível, que é um sobrevivente da seca do Nordeste, que chega em São Paulo e lá cresce, praticamente, implanta suas ideias no estado de São Paulo. É o presidente que trabalhou como torneiro mecânico e lá teve um acidente, né? Que levou o seu dedo. Mas é o presidente estadista. É aquele mesmo que está pronto a ajudar não só Manaus, como o Brasil. Esse é o presidente que nós votamos. Esse é o presidente não só estadista, mas é o presidente mais humano do Brasil. É o que mais se preocupa com a população. É o que mais não se importa com o lado político em que o senhor faz parte. É o presidente que não está importando com quem o senhor é, de onde veio, com quem foi eleito ou deixou de estar. O presidente Lula é isso. É humanidade. É o Brasil. É melhorias. É transformações. É mudança significativa na vida de todo mundo. E o pessoal de Manaus merece não só esta fala do prefeito de Manaus, mas todo esse aparato que o presidente Lula tem destinado a compor com Manaus em uma política séria, sincera, inovadora, transformadora da vida desse pessoal que tanto sofreu no período da pandemia. Essa é a grande diferença do genocida para o presidente humano. Seja bem-vindo, prefeito. Chora não beber. Vamos juntos, Manaus. Vamos juntos, Brasil. Vamos juntos torcer por um Brasil.